Mas muita gente presenciou o senhor falar por mais de uma vez que se vigaria de Giovanna por causa de suas terras. Doutor, não acredito nessa gente. Esse povo tá tudo contra eu. É tudo mentira. Eu não falei nada. Ah, eu sou pobre, é verdade, mas o senhor pode olhar minha casa. Tudo que eu tenho aqui, graças a Deus, foi com isso, tói. Suou e mais suou. Tá tudo pago e repago. E depois o que que foram falar que eu roubei galinha, doutor, porque nós não podemos nem ver galinha, eu não crio galinha. Minha mulher não comeu galinha nem quando ela teve doente dos meninos. Os meninos não gostam de galinha. Eu não gosto de galinha. Minha mulher não gosta de galinha. Nós detestamos galinha, doutor. Nossa comida aí, quer ver o que é? Olha aí. Galinha, doutor. Galinha! Bom dia, dona Geronimo. Bom dia. Eu quero falar com o Jeca. Eu acho que ele já saiu. A senhora acha, é? Acho. Quer fazer o favor de ver se ele está? Olha, ele mandou dizer que não está. Ah, ele mandou dizer que não está, né? Mandou. Quer fazer o favor de trazer seu marido? Onde é que você vai? Eu vou indo ver onde é que está as crianças. Nada disso. Vai falar com o homem, Andy. Vamos! Por que você não vai, mulher? Você se dá melhor com ele do que eu. Eu não. Você é que tem que ir lá. Você não é o homem da casa? Eu sou, mas é para as coisas mais importantes, mulher. Como é que está a cara dele? Mais ou menos. Eu não estou querendo ir lá, sabe por quê? Porque se eu for lá e esse sujeito abrir a boca, eu vou encher a boca dele de chumbo. Eu não estou querendo matar ninguém, mulher. O que será que ele está querendo? O mesmo de sempre, casar com a nossa filha. Ah, mas fala para ele que eu não deixo. Então vá lá e desengane ele de uma vez. Ah, eu não vou desenganar ninguém. Eu não sou doutor, não sou nada. Eu vou lá. E se o homem reagir? Você enche a cara dele. É. Será que ele deixa? Como é, Jeca? Quer que vá buscar você aí dentro? Baixa essa arma, Jeca. Eu vim aqui com um amigo. Eu não vim para brigar. Vim para lhe fazer um pedido. Tenho certeza que você vai atender. Você é um homem de educação. Você tem educação, não tem? Eu tenho, mas às vezes eu perco. Tá bom. Sente-se. Fica à vontade. Você está aí em sua casa. Senta. Fica à vontade, Jeca. Senta. Senta a senhora também. Quando eu quiser sentar, eu sento. E você também não atende mandado de ninguém. Se quiser sentar no pilão, você senta. O pilão é seu. Senta. Senta. Fica à vontade. Enquanto você falar, eu não sento. Jeca, eu vim aqui pedir a mão de sua filha em casamento. Engraçado. Vocês pensam que a gente cria uma filha, deixa ela grande e vocês vêm aqui só pedir. E eu já resolvi que o padrinho será aquele seu tio. Aquele que esteve aqui. Lembra-se? Se você for esperar aquele, você não casa porque o homem já morreu. Morreu? Tempo já. Que pena. Colapso, né? Hã? Morreu de colapso? Ah, eu nem não sei se foi colapso. Se foi com a caneta, nem sei direito. Mas você fez muito mal. Você devia ter me avisado. Porque afinal de contas, se eu tenho médicos no Rio, parentes, mandaria um médico aqui. Não precisou? Ele não precisou de médico, ele morreu por si mesmo. Tem um cafezinho? Não tem, não. Você é sem vergonha, não? Para com essa boca aberta que tem festeção na boca já, seu cachorro. Tem uma pinguinha? O lugar de bêbado é lá no armazém. Pois, voltando ao assunto, o nosso casamento, eu tenho certeza que eu e sua filha vamos ser muito felizes, é? E você vai ficar satisfeito. É, vou ficar satisfeito. Quem vai casar é você e eu que vou ficar satisfeito. Pinta com mais força. Tira o dedo daí. Não, deixe. Hoje tem baile, não tem, Jeca? Tem, mas a gente sem educação não entra. Pois, Jeca, a nossa viagem de lua de mel será uma maravilha. Nós vamos passá-la na Argentina. Vai passá-la, é? Você não vai sair da cozinha. Você conhece a Argentina? Eu não. Conhece, sim. É aquela que mora perto do Tonho. Aquela que mora perto do Tonho. A gorda? A gorda, sim. Se for a gorda, eu conheço. Mas que confusão você está fazendo? Estou falando em Argentina. Argentina, país. Você que está fazendo confusão, porque os países dela é nós dois, não. É eu e ela que é os países da Marina. Quer dizer, continua a confusão. Estou falando em Argentina, nação. Comprei? Nação, nascimento. Nação Sul-Americana, uma nação formidável. Tem uma viagem que é extraordinária. Uma viagem de trem. O trem passa tão apertadinho dentro do túnel que parece que vai raspando, parece que vai bater nas paredes. Já começou a mentir. Nós também, não? Quando nós casamos, que nós fizemos aquela viagem de núpia. Você lembra? Lembro, sim. Nós pegamos aquele trem da Rede Sul-Mineira. Quando chegou ali no túnel, né? E o túnel apertado, você viu? O trem cavocou, 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 desanimou e voltou e deu a volta por cima do morro, assim. É para mentir, vamos mentir de uma vez, né? E qual é a resposta? Você acha que não é para o seu dar resposta? Claro, eu tenho que ter uma resposta, né? A resposta é essa. Que eu sou um homem trabalhador, não quero dizer que você seja vagabundo. Muito obrigado. Mas é um homem que não gosta de trabalhar. E eu não vou botar o seu na minha família. É essa a sua resposta? É. Você refletiu bem? Refleti e estou pronto para te dar uns refletidos no peito já, seu atrevido. Você toma cuidado, hein? Toma cuidado o quê? Você larga de andar perseguindo minha filha por aí, porque eu até acabo com a vida, viu? Eu sou homem. Que homem, coisa nenhuma. Eu sou homem. Homem, coisa nenhuma. Você está aí tremendo? Eu estou tremendo, mas não é de medo de você, não. É princípio de uma leita. Você toma cuidado, hein? Cuidado? Espera aí que eu já te furo, já. Você toma cuidado, hein? Cuidado, você pode disparar. Você vai se arrepender, hein? Não sabe quanto é que isso vai lhe custar. Sim, sim. Vai custar o chumbo da minha espingarda. Esse já foi. Gasque. Coco. Gasque. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Foi ele que arrebentou! E as cascas de ovos? Olha aí! As penas! Olha o rastro! Olha! Vai até na casa dele! Olha aqui, doutor! Por favor, venha ver! O brinquinho é meu! Eu também! Não fala rádio, não sei a coisa do pai! Corta nada! Isso é muito esquisito! O Jacka sempre foi um sujeito pacato! E nunca ninguém reclamou nada! E também se ele roubasse, não iria deixar as cascas no chão? E você, cala a boca! O que é que você entende disso? Ele na hora de roubar, estava nervoso, deixou cair os ovos e quebrou! Pronto! Doutor, ele tem rincha comigo! O senhor precisa fazer alguma coisa, hein? Eu vou falar com ele, mas eu peço calma da sua parte, hein? Mas quem é que está nervoso? Eu nunca estive tão calmo! Eu não acredito que o Jacka fizesse uma coisa desta! Isso está parecendo uma obra de fitiçaria! Olho mal, eu digo! Ô pai, deixa isso, pai! Você cala a boca, Marcos, por favor! Jacka! Ô Jacka! Escuta aqui! Que negócio é esse de casca de ovos, de galinha e de penas, hein? Ah, tem a pena de mim, doutor! É, mas roubaram as galinhas, Giovanni! Ai, vai dizer que fui eu agora, é? Todas as coisas que acontecem, ele bota a culpa em mim. Ele está querendo ver a minha desgraça, mas não vai ver. Eu tenho trabalhado das seis da manhã às seis da tarde, tá bom? Ah, chega de conversa, vai! Vai, nós vamos revistar a sua casa. Eu vou, mas se não achar nada, vai ter, né? Seu Giovanni está cismado comigo. Não vai, pai! Fica aqui, pai! Vai embora, vai, saudade! Eu não sei mais nem o que dizer, Marina. Tenho a impressão que tem alguém interessado em prejudicar a gente. Ah, está tudo complicado para nós, Marcos. Meu pai nunca ia fazer uma coisa dessa. Nós temos pobre, não temos nada mesmo. Mas mais dade para os outros, nós não faz. De primeiro, todo mundo gostava do pai. Depois que vocês chegaram, não sei por quê, ficaram de olho nele. Coitado, é só ele passar e já começo a falar. A gente não pode nem mais sair de casa. Mas muita gente presenciou o senhor falar por mais de uma vez que se vigaria de Giovanni por causa de suas terras. Doutor, não acredito nessa gente. Esse povo está tudo contra eu. É tudo mentira. Eu não falei nada. Eu sou pobre, é verdade, mas o senhor pode olhar a minha casa. Tudo que eu tenho aqui, graças a Deus, foi com isso, tói. Suou e mais suou. Está tudo pago e repago. E depois o que foram falar que eu roubei galinha, doutor? Porque nós não podemos nem ver galinha. Eu não crio galinha. Minha mulher não comeu galinha nem quando ela teve doente dos meninos. Os meninos não gostam de galinha. Eu não gosto de galinha. Minha mulher não gosta de galinha. Nós detestamos galinha, doutor. Nossa comida aí. Quer ver o que é? Olha aí. Galinha, doutor. Galinha. Galinha. É de manhã vou trabalhar.